Música Vamos lá galera, mais um vídeo de missão principal aqui em Shadow of War DLC Desolação de Mordor Missão, uma recepção calorosa Encontre-se com cerca e termine os preparativos para o cerco de Shingran Bora detonar a missão Eu tenho que admitir irmão, esse plano é incrível Vamos começar, os seus estão prontos? Estamos sob ataque! Posso precisar de uns minutinhos? Esse acampamento é nosso Galera, tem um bônus aqui ó, de acertar a galera com carga de escudo Então, já resolve esse bônus que nem eu fiz aqui ó Agora começa a detonar a galera Porque se você deixar pra fazer isso depois Não tem como Nossa, eu passei acorrentado ali Parece que não pegou em ninguém Não tem como Sobe Acabei contigo, Nil Ah, bom bom mesmo Ei, a gente bebe essa água Vou envenenar o Oasis Com o que? Eles mesmos Aqui galera Eu vou guardar as flechas Pra esses caras que vêm correndo, tá? Fica longe Eu estava de um dos dos sapadores de nemigar Estão vindo Vou sufocar você Espero que tenha água Não precisa aguardar Não precisa aguardar essa noite Vai, mostra-me que você é capaz Antes que você pergunte Não, não existe sentido Vai deixar um pouco pra gente também Não, não acho mesmo Hoje é dia Pagamento Acerta ele desse jeito Que esposa do avó Isso é delicioso Não, não vai ficar Não, não vai ficar Não, não vai ficar o negócio é uma bagunça galera será que ninguém vai lutar de verdade não deixa nenhum vivo é o que costumamos fazer bem meticuloso vou te fazer sangrar você está morto se queria ver conseguiu eu estava na sua cidade quando ela caiu vi os sobreviventes fugirem nenhum foi tão longe quanto você mas daqui você não passará o que? O que é que já era? Tem um ditado em Mordor, você não alhece a aranha se não tira as oito pernas. É assim comigo também. Caramba, o cara... Não vamos tomar nada de nós. Eu bati nele antes, mas ele tem pra você. Foi mais do que ele merecia. Ainda está zangado pelo cânion? Galera, passando o sarrafo aqui. O braço dele! Nós vencemos! Eu não entendo você. Seu lar foi destruído. Centenas de seus homens morreram. Os orcs vão voltar para aniquilá-lo. O que vencemos? A batalha é de hoje. De hoje? E a de amanhã? E a do dia seguinte? E depois? Isso nunca tem fim. Ah... Tá bom. Tá bom. Tem razão. Não terá fim. Mas não é a primeira vez que eu perco tudo. Eles não me chamam de imortal porque eu não perco. E sim, porque eu nunca desisto de lutar. Se eu parasse, seria o meu fim. Tentar tomar a fortaleza poderia ser o seu fim. Ou você não percebe, ou não se importa. Em todo caso, você é louco. Foi você que atravessou Mordor para chegar ao deserto. Você que se aliou a mercenários duvidosos. Destruiu um cânion com um verme? É, pensando bem, parece loucura. Loucura. Eu acho... que agora você me entende. Meu irmão. Vamos lá. Eu acho que eu vi você voando ontem. É isso aí, galera. Mais uma missão principal concluída. Bônus garantido. E eu vou encerrando essa missão por aqui. Troféu 1 ponto sem retorno. Acabou de pipocar. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma